Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Brincando com Ideias. Estamos começando mais um vídeo da série Down Help. É nessa série que a gente traz os comentários que vocês colocam nos nossos vídeos e comentamos, respondemos as perguntas que vocês fazem para a gente. Então se você tem aí uma dúvida, quer perguntar alguma coisa para a gente, coloca nos comentários, quem sabe a sua pergunta não vai ser a que a gente vai trazer no próximo Down Help. Combinado? E quem não me conhece, eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação. Adoro eletrônica, software, Arduino, criação de tecnologias e por isso que eu criei os canais Brincando com Ideias e também o curso Arduino.net e Robótica.net. Se você quiser saber mais sobre esses cursos para você aprender Arduino, programação, eletrônica, se divertir com tudo isso e olha, aprender muita coisa, hein? Para colocar suas ideias em prática, fazer o seu projeto funcionar de verdade sobre o seu domínio, vem aqui na descrição, tem o link para o curso, para os dois cursos e lá tem um chat onde você pode conversar com a nossa equipe e tirar todas as suas dúvidas. Bora lá então para a primeira pergunta de hoje? Olha, a pergunta é do Denis. Ele fez essa pergunta lá no vídeo Aprenda a controlar motores com o Arduino usando o módulo L298N É esse módulozinho aqui, para a gente controlar motor, tá bom? Esse módulo vermelho. O Denis perguntou o seguinte Essa pergunta do Denis é muito bacana Muita gente se confunde e às vezes não repara um detalhezinho que acontece lá dentro do Arduino e não só dele, mas de qualquer outro microcontrolador ou até mesmo indo para computadores em qualquer processador Se existe apenas um único processamento, um único equipamento de processamento Vamos falar do Arduino ali, o microcontrolador Então óbvio que ele só vai fazer uma coisa por vez Ele não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo Mas a questão, esse detalhezinho está na velocidade de processamento Então olha, só para ter uma ideia O Arduino pode executar mais de um milhão de comandos por segundo Por segundo Então imagine só Se você mandar ele fazer uma por vez mil coisas Ele vai fazer em menos de um segundo E aí vai parecer que ele fez mil coisas ao mesmo tempo Então você deu mil comandos diferentes E ele executou tudo em menos de um segundo Por isso, lá nesse vídeo, tá Denis? Que a gente ensinou você a utilizar esse módulo, acionar os motores O comando que a gente utilizou para ligar um motor é o digital write E esse mesmo comando, se você colocar duas vezes Cada comando para ligar um motor diferente que você coloque no Arduino Você faz com que os dois motores Eles praticamente serão iniciados ao mesmo tempo Então aqui esse módulo, por exemplo, permite dois motores conectados E você tem quatro portas do Arduino para controlar os dois motores Duas portas para cada motor Uma porta dessas funciona para ligar o motor para um sentido E a outra para ligar no sentido inverso As duas desligadas, o motor para Então veja só Se você quiser que os dois motores comecem ao mesmo tempo É só você dar lá no seu programa dois comandos Primeiro você aleatoriamente liga um motor E depois você liga o outro motor E é praticamente como se os dois estivessem começando ao mesmo tempo Porque ele é muito rápido Tá bom? Então fica essa dica aí, Denis Inclusive, eu vou te indicar um desbugando Um vídeo que nós temos aqui no canal Procura aqui no canal por Controlando motores independentes com o Arduino E também a aula lá no curso sobre o motor de passo Isso lá no curso de Arduino.net Lá a gente tem uma aula sobre motores de passo Aliás, são várias aulas Não é só uma não Por conta de diferentes tipos de motores de passo Então dessa forma você vai aprender a acionar os motores E pode mandar vários comandos Que é como se o Arduino executasse todos os comandos ao mesmo tempo Segunda pergunta é do Charles O Charles perguntou lá no vídeo Aprenda a controlar motores com o Arduino Usando esse mesmo módulo É o mesmo vídeo No mesmo vídeo que o Denis perguntou O Charles fez a seguinte pergunta Como fazer o motor para automação de cortina ou persiana? Interessante, porque olha só, Charles Nesse vídeo que você assistiu Lá a gente ensina a você ligar o motor A controlar ele para um lado, para o outro Então se você acoplar esse motor na sua cortina Você vai fazer com que a sua cortina abra ou feche Agora, além de acionar o motor O que você precisa é também de um sensor Para identificar se a sua cortina está totalmente aberta Ou totalmente fechada Porque se não, o Arduino não vai ter como saber Então se você quiser, se você ligar o Arduino para abrir o motor Para abrir a cortina Ele vai ligar o motor e vai ficar rodando Se o Arduino não sabe que a cortina já chegou no limite Ele vai continuar com o motor ligado E vai quebrar a cortina, enfim, não vai dar certo Por isso que existe um sensor chamado fim de curso Esse sensor, ele é colocado Tanto para detectar que a cortina já chegou no limite de toda aberta Quanto no limite de toda fechada Ou seja, dois sensores de fim de curso Para que o Arduino saiba se está aberta ou fechada a cortina Dessa forma, se você aciona o Arduino para que ele abra a cortina Ele vai ligar o motor enquanto não chegar nesse sensor de fim de curso Quando o sensor detectar, olha, já chegou aqui Imediatamente o Arduino para o motor Então a cortina fica parada ali, aberta Vice-versa é a mesma coisa para fechar a cortina Tá bom? Então você vai usar esses dois sensores de fim de curso E olha, uma aplicação desse tipo de sistema Nós encontramos num portão automático Como que o sistema lá do portão sabe Que o portão já está totalmente aberto E para o motor Lá também tem esses sensores de fim de curso Então o motor, lá o sistema A placa controladora Ela ligada nesse sensor Sabe que o motor chegou no final Então ele desliga o motor e para por ali Tá bom, Charles? Basicamente é isso para você fazer a sua cortina funcionar Eu vou te recomendar um vídeo no canal Que é o projeto de cortina automática com Arduino Tá bom? Tem aí um vídeo Dá uma procurada no canal Brincando com Ideias Que tem lá esse projeto com os fins de curso Funcionando com o programa para você inclusive acessar lá Pelo que eu me lembro, nesse vídeo a gente fez lá no Tinkercad Tá bom? No Tinkercad a gente acabou fazendo esse projeto Você consegue até rodar ele aí pela internet No Tinkercad que é um simulador de Arduino Beleza? Vamos para a terceira pergunta que é a do Samuel O Samuel perguntou se é possível usar dois displays no mesmo projeto A pergunta do Samuel foi no vídeo Conheçam os segredos para usar displays de LCD no Arduino via I2C Então pessoal, esse display aqui que o Samuel está falando Inclusive complementando a pergunta do Samuel No complemento ele pergunta Um LCD 18x2, que é esse daqui E mais um de sete segmentos, oito dígitos Com o chip MAX 7219 Que o chip é esse daqui Só o display é um pouquinho diferente Em vez de ser esse matriz de LEDs São aqueles de oito dígitos, né? De números, oito números Mas também controlado por esse chip Então a resposta para o Samuel é que sim Os dois a gente consegue colocar Num único projeto, num único Arduino, tá? Então esse aqui é o display de LCD 16x2 E esse aqui é o de sete segmentos É o chip aqui do de sete segmentos Então você vai colocar os dois no Arduino E olha só Esse display de LCD Você vai utilizar duas portas digitais do Arduino Especificamente, não é nem digital É a A4 e a A5 As analógicas Porque ele vai usar, o Arduino vai usar Na função de digital, essas duas portas Usando a comunicação I2C Então pronto Nessas duas portas você controla esse display Coloca lá a biblioteca que a gente mostrou nesse vídeo E vai funcionar tudo bonitinho Além disso, você vai também fazer funcionar esse outro display Então aqui você tem três portas desse display Que você vai colocar em três portas digitais do Arduino E tudo certo Olha só, você vai estar usando no total Cinco portas entre os dois sensores E um não conflita com o outro Tá bom, Samuel? Mesmo que você não tenha esse módulo pretinho que tem aqui atrás Que é o módulo I2C Mesmo você ligando esse display com todas as portas no Arduino Que você vai consumir aí umas oito, dez portas do Arduino Para ligar esse display Mesmo assim você vai continuar tendo essas duas portas livres Então consegue fazer funcionar sim esses dois displays Tá bom? Gente, é isso Muito obrigado pela participação de vocês três E também de você aí assistindo Obrigado por estar aqui no canal E olha só Não deixa de colocar aqui os seus comentários Suas perguntas Que elas estão virando vídeo, hein? Combinado? Gente, vou ficando por aqui Quem quiser saber mais sobre os cursos de Arduino E os cursos de robótica tem link aqui na descrição O curso de robótica é mais para principiantes Eu recomendo muito para criança, para adolescente Para começar a fazer os projetos de robô São três projetos lá no curso E você com isso, se divertindo Você aprende Arduino, eletrônica, programação Já o curso de Arduino Ele também vai desde o início Mas ele já vai dando uma base muito sólida na programação Lá você aprende a desenvolver qualquer projeto que você tenha em mente O curso de Arduino vai te dar todas as ferramentas Para que você possa fazer o seu projeto E é isso aí Te espero lá, hein? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau!